E, dali eu passei, eu estava no Largo do Paissandu, no escritório do Largo do Paissandu, número 51, nono andar, sala 905 e 906. Foi nessa sala que um dia chegou um empresário chamado Romildo Pereira, trazendo uma dupla que estava chegando de Goiás e que queria gravar um disco. E eu cedi três músicas para essa dupla, essa dupla chama-se Leandro e Leonardo, ninguém conhecia, o Romildo me apresentou, Romildo foi o primeiro a conhecê-los, e acho que aqui em São Paulo, não sei se eles conheciam outras pessoas, eu acredito que não, então acho que eu fui, digamos que a segunda pessoa que eles conheceram aqui. Do disco, das três músicas que eu cedi para eles, uma fez um relativo sucesso, que era Contradições. São Contradições de um amor sem juízo, que eu nego e renego, mas sei que preciso, Contradições de um amor de verdade, que faz da mentira a sinceridade, e faz o que é feio parecer bonito. Aí essa música fez um relativo sucesso, e em seguida eles gravaram o disco do Solidão, foi também um grande sucesso. E aí então eu passei a produzir a partir do terceiro disco, podendo assinar meu nome, porque no primeiro, no Contradições, embora eu tivesse acompanhado e ajudado na produção, junto com o Romildo, nós não assinamos a produção, porque o diretor da gravadora, eu não era muito simpático a ele, e ele não aceitou que me colocassem nem ao Romildo como produtores do disco. Aí em seguida, depois desse disco, que veio Contradições, veio Tapas e Beijos, e aí veio a concretização final, tornou realidade a carreira de Leandro e Leonardo, com o disco do Pensa em Mim, onde eu tinha três músicas, uma era essa aqui. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado, nesse apartamento, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Aí tinha, não tenho medo dessa solidão, mas acredito no seu coração. E tinha uma terceira música também, foi sucesso, que era... Mima, ó, é... Não olha assim, não, você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Leandro e Leonardo chegaram até hoje, gravaram 97 músicas minhas, praticamente todas, sucesso. Mentira, que virou paixão, cerveja, festa de rodeio, enfim, foi muito sucesso, graças a Deus. E Leandro e Leonardo foram anjos que me abençoaram, que Deus colocou na minha vida, porque, a partir de Leandro e Leonardo, eu me tornei um produtor musical. Eu não era produtor musical, eu era um compositor lutando pelo meu sonho e não era produtor. A partir desse disco, do Pensa em Mim, me tornei um produtor, assim, requisitado por todas as outras duplas. E vieram vários, um atrás do outro. E aí